Oi gente, hoje eu fiz um creme de milho, mas não é um creme de milho qualquer, é um creme de milho especial, é com milho de latinha, mas não vai amido e fica super grosso, super gostoso, muito bom demais Bora aprender a fazer essa delícia? Mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada, bora lá aprender a fazer esse creme de milho sem amido Eu vou começar colocando aqui no meu liquidificador, aqui eu tenho uma latinha e meia de milho escorrido milho de latinha, tá? Aí eu vou colocar aqui dentro 400 ml de leite E vou colocar também um cubinho de caldo de galinha, mas é totalmente opcional, se você não gosta desse tipo de tempero não precisa usar Aí eu vou tampar e vou bater bem batidinho Já bati aqui o liquidificador, o milho, o leite, já tá bem batidinho Então aqui ó, liguei minha panela, aí eu vou colocar duas colheres de margarina E já vou colocar dois dentinhos de alho A gente tem duas formas de fazer o creme de milho de latinha, né? A outra forma de fazer é colocando o amido de milho Eu acho que essa forma aqui, sem colocar o amido, fica mais gostoso Eu acho que fica mais encorpado, é mais saboroso Então eu gosto de fazer aqui em casa sempre dessa forma aqui Dou aqui uma fritadinha no alho Ó, fritei aqui o meu alho E agora eu vou colocar duas colheres de farinha de trigo Vou regular o fogo aqui, né? E vou mexendo aqui, ó Pra cozinhar aqui um pouco essa farinha Pronto Agora aqui eu vou começar colocando o meu leite Vou colocar os pouquinhos pra não empelotar Mas se por acaso o seu empelotar Se por acaso empelotar aqui o nosso creme É muito fácil, viu gente? Tem um jeito aqui de arrumar É só bater no liquidificador Caso na hora que for fazer a gente erra É só voltar pro liquidificador e tirar as pelotinhas Vai incorporando o leite Eu coloquei aqui, ó, 200 ml de leite E agora eu vou colocar a outra parte Da receita Que é o que eu bati no liquidificador Eu gosto de mexer bastante aqui assim Pra cozinhar bem a farinha de trigo Pra não ficar com nenhum costinho de cru Aí, agora eu venho Com o meu batido Do liquidificador E vou colocando aqui Vou incorporando aqui, ó Gente, esse creme de milho Fica muito gostoso Coloco todo ele aqui Vocês lembram que eu coloquei uma latinha e meia De milho no liquidificador, né? Aí deixei sobrar mais meia latinha Que eu já coloco aqui Pra cozinhar junto Agora, nesse momento Eu vou acertar o sal E deixar cozinhando aqui Por mais um tempo Olha como ele vai ficando Ele vai ficando mais incorporado Mais encorpadinho ali O molho Vou dar uma encorpada aqui Vou dar uma cozinhada aqui Daí eu volto quando estiver pronto Ó, já cozinhou bem aqui Ó, já tá com uma consistência bem grossinha Ó, que maravilha De creme de milho Aí, agora Se você gosta de pimenta do reino Pode colocar Eu experimentei o sal aqui Tá ótimo Então, agora eu só vou finalizar Com um cheirinho verde E vou colocar numa No outro recipiente Pra mostrar pra vocês Bem de pertinho, tá? Então, aqui tá pronto Eu vou desligar E vou finalizar com um cheirinho verde Ou, pode ser o cheirinho verde Ou pode ser só a cebolinha também Que fica bem bonitinho E gostoso E olha só, gente Tá prontinho aqui Olha que delícia Não vai amido Mas o sabor Fica super gostoso E ele, ó Mesmo sem amido Ó como ele fica grosso, olha É realmente um creme de milho Olha que maravilha, gente, ó Bom demais, né? E eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu fiz com muito carinho E eu vou ficando por aqui Vou comer esse creme de milho Com franguinho Que, ó Combina muito Fica muito legal E eu vou ficando por aqui Beijo no coração Não esquece do meu joinha, tá? Até a próxima receitinha Ui